Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmãos, congregados aqui por graça de Deus, nesta comunidade orante, voltamos o nosso olhar para a amada Mãe Maria. E assim nela nos inspiramos neste caminho que percorremos nesta segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor nos interpela, dizendo-nos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Somos desafiados permanentemente a aprender esta lição, a misericórdia. Somos frequentemente duros demais. Precisamos de especial força e a graça desta experiência. Nos sermões de São Leomagno, Papa, encontramos ponderações importantes quando ele comenta, Tendo desaparecido os sinais com os quais se anunciava o advento de nosso Salvador e realizadas as figuras pela presença da verdade, todas as prescrições sugeridas pela piedade, como normas de conduta ou para assegurar a pureza do culto divino, permanecem da mesma forma em vigor para nós. E tudo quanto era conveniente a um e a outro, o testamento não sofreu mudança alguma. Ainda que nada possuas que não tenhas recebido, não podes, contudo, não possuir o que tiveres dado. Aquele que ama o dinheiro e deseja multiplicar sem medida suas riquezas, exercite antes essa santa usura e se enriqueça com a vantagem desse rendimento. E não se aproveite por meio dos falsos benefícios da necessidade dos que estão oprimidos, a fim de não cair nos laços dos devedores insolventes. Mas antes, faça-se credor e beneficiário daquele que disse, Dai e vos será dado, porque com a medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amado e amada de Deus, no caminho deste tempo da quaresma, somos profundamente desafiados a verificar e avaliar a qualidade da nossa fraternidade para com cada pessoa, com quem convivemos, no trabalho, na família, na igreja, no mundo, na sociedade. Por isso o Senhor nos dá uma medida importante, que é uma medida sem medida, profundamente desafiadora ao nos dizer, Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu também é misericordioso. Ele é misericordioso para conosco, aí deve nascer a nossa motivação. Se Deus nos tratar conforme as nossas faltas, pereceremos. Não seremos merecedores de nenhuma condescendência, porque somos pecadores. No entanto, o Senhor nos trata com misericórdia. Se debruça sobre nós, nos levanta na força do Seu amor. Por isso o Senhor nos traça esse caminho importante da fraternidade. Este é o segredo para mudar a sociedade, sermos fraternos, ancorados na verdade, no bem, na justiça e no amor. Por isso o Senhor nos recomenda, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Somos chamados a perdoar e a aprender, que se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Somos chamados à generosidade, dá e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Precisamos, pois, de um coração aberto e poroso, isto é, que se deixe encharcar pela graça de Deus, como reflete de modo interpelante nas suas catequeses, São João Crisóstomo. Ele comenta, Os judeus viram milagres. Tu também verás, maiores e mais estupendos do que os do tempo em que os judeus saíram do Egito. Não viste o faraó afogado no mar com seu exército, mas viste o demônio tragado pelas ondas com suas armas. Os judeus passaram o mar vermelho. Tu passaste para além da morte. Eles foram libertados dos egípcios e tu do poder dos demônios. Eles escaparam da escravidão do estrangeiro e tu escapaste da escravidão muito mais triste, a escravidão do pecado. Ele pergunta a São João Crisóstomo, Queres ainda mais prova de que foste honrado com favores maiores? Os judeus não puderam contemplar o rosto resplandecente de Moisés, que era homem como eles e servo do mesmo Senhor. Tu, porém, viste a glória do rosto de Cristo. Uma vez que nos é dada uma tal fonte, um manancial de vida tão abundante, uma vez que a nossa mesa está repleta de bens inumeráveis e nos inunda com seus dons espirituais, a recomendação é esta. Aproximemo-nos de coração sincero e consciência pura para alcançarmos graça e misericórdia no tempo oportuno. Pela graça e misericórdia do Filho único, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem e com quem seja dada ao Pai e ao Espírito, fonte de vida, a glória, a honra e o poder, agora e pelos séculos, seja este o nosso caminho. Supliquemos a Deus a graça de nos especializarmos na fraternidade para que possamos ver a alegria do amor de nosso Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Entra com a lá na terra A gente mineira Não só lá na terra A gente mineira Da décima De um povo a lutar A CIDADE NO BRASIL